Pra dançar, a Margarita se rompeza, se dilute na aula, Margarita. César Brissette Te recorda a China, um lugar tão lindo, onde te beijei, Estasiada em meus braços, de repetia, não te esquecerei. Arde linda de sol, testemunha de amor, Neste lugar tão lindo, andamos com o mal, mas esquecidos da dor. Onde andará, pelas ensinadas dos velhos herbais, Dos chásbileiros e orquídeas de flor, Onde cantou do cimento e o sol e sal. Quero voltar, a contemplar-me em teu peito olhar, E te beijos como um terreje, Juntivo à sombra do jacarantar. E este longo caminho, por onde o destino de ti me apalhou, Não poderá distância vencer essa ânsia, De unir-nos o sol. Então cantarei, noites lindas de amor, A este céu divino, céu continentino, Que a nossa primor. Onde andará, pelas ensinadas dos velhos herbais, Dos chásbileiros e orquídeas de flor, Onde cantou do cimento e o sol e sal. Quero voltar, a contemplar-me em teu peito olhar, E te beijos como um terreje, Juntivo à sombra do jacarantar. Em seu peito olhar, E te beijos como um terreje, Juntivo à sombra do jacarantar. Você é um peito olhar, E te beijos como um terreje, Juntivo à sombra do jacarantar. Onde andar pelas enciadas dos velhos herbais Os jasminheiros e orquídeas de flor Onde cantou o cimento e o sorçal Quero voltar a contemplar-me também o olhar Entre beijos como TVG Junto com a sombra do jacarantá